No programa de hoje nós atravessamos o Rio dos Sinos e chegamos até o berço da imigração alemã no Brasil. Vamos conhecer um pouco mais da arquitetura, dos costumes que tanto vimos nos programas anteriores. O Toda Rua Tem História está na água e no ar. A Quase 190 anos atrás, o Brasil estaria prestes a iniciar um novo capítulo em sua história. Com a chegada dos primeiros imigrantes alemães na colônia de São Leopoldo. Com a promessa de que aqui teriam uma nova vida através de terra e trabalho. O dia 25 de julho marcou o desembarque e sentenciou o destino da região e do país e reescreveu os livros de história. Nós vamos ter em julho de 1824 chegado em torno de 39 colonos. Inicialmente a colônia não era para ter sido instalada nessa parte que hoje é São Leopoldo. Era para ter sido onde hoje é o bairro Rondônia em Novo Hamburgo. Só que existiu, a documentação comprova, uma mudança por parte das autoridades responsáveis pela medição de terras que tinham interesse nessa área de Novo Hamburgo e na área de Campo Bom. Então eles foram, acabaram sendo alojados aqui e os lotes, os primeiros começaram nessa margem do Rio dos Sinos. Aqueles primeiros 39 que chegaram fizeram a grande diferença. A mudança de um Brasil português e a mudança de um Brasil internacional. Porque depois que vêm os alemães, 50 anos, depois vêm os italianos. Então a diferença dentro de um século é muito pequena. E aí começa a mudar e por isso eu penso que o sul do Brasil é diferente. Porque aqui eles se assentaram, aqui eles encontraram clima parecido. Nós temos as quatro estações. Eles acabaram sendo alojados aqui e os lotes, os primeiros começaram nessa margem do Rio dos Sinos. E quando eles chegaram, então, eles foram instalados numa parte que funcionava a sede da Real Feitoria do Linho Cânio. Aqui na, hoje é o bairro Feitoria, em São Leopoldo, na casa da Feitoria, a Casa do Imigrante. Que era uma casa colonial portuguesa. Porque entre 1788 e 1824, março de 1824, ali vai funcionar essa Feitoria, que é a Real Feitoria do Linho Cânio. Responsável pela fabricação, pelo plantio do Linho Cânio, que vai ser usado nas cordas dos navios. Primeiramente do Império Português e depois do Império Brasileiro, durante dois anos. Em março é desativado a refeitoria e em julho a sede recebe as primeiras famílias, que depois vão ser colocadas nas suas áreas de terras. Aqui, onde hoje se forma essa parte, vamos dizer assim, um centro histórico de São Leopoldo, em direção à Avenida João Correia. Eles estavam inseridos no plano de governo para povoar o Rio Grande do Sul, que no século XIX, haviam cerca de 90 mil habitantes que contiam 30 mil escravos. Com a sua chegada, trouxeram novos costumes, seus dialetos e um marco, a religião evangélica luterana. Entre essas famílias de imigrantes, as famílias evangélicas que se estabeleceram na colônia de São Leopoldo, elas, considerando a situação da época, pertenciam a um quadro de imigrantes acatólicos. A Constituição do Império Brasileiro, em seu artigo 5º, definia o catolicismo romano como religião oficial. Então, na medida em que o Império se abriu para a vinda de famílias não católicas, também famílias luteranas chegaram e aqui estabeleceram suas comunidades. A maioria protestante, eram seis católicos e 33 luteranos, ou evangélicos luteranos. Entre eles, havia poucos pastores que pudessem dar acompanhamento pastoral. Então, dependiam, em boa medida, de iniciativas que eles mesmos tomaram. Tanto no sentido de criar suas igrejas, como também as escolas. Aliás, escola e igreja é um binômio que, para o luteranismo, é extremamente importante. A razão pela qual as igrejas luteranas têm insistido nesse binômio escola-igreja é justamente porque a fé luterana depende de que a gente tenha acesso à escritura. E o acesso à escritura passa pela alfabetização. Em muitas delas, o professor era também quem atendia religiosamente a comunidade e, em tantas outras, o pastor era, ao mesmo tempo, o professor da comunidade. Ou seja, a escola funcionava como tal durante a semana e, nos fins de semana, as portas se abriam para o culto religioso. Isso foi, digamos assim, o começo. Muito cedo, já no século XIX, sociedades missionárias também se interessaram por estas famílias que para cá vieram e começaram, então, a enviar pastores que tinham uma formação seminarística ou mesmo acadêmica nas universidades europeias. Esse pessoal, então, vai começar um trabalho de aproximação dessas comunidades que, até então, eram basicamente comunidades livres, independentes, e o trabalho e o esforço desses pastores vai ser muito no sentido de assegurar que elas façam um caminho em conjunto. A palavra para isso é sínodo, caminho em conjunto. Então, criaram-se sínodos, que são como igrejas regionais, tanto aqui no Rio Grande do Sul, como também em outros estados do Brasil, e dessas quatro igrejas regionais, que se formaram desde o Rio Grande do Sul até o Espírito Santo em Minas Gerais, originou-se a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, que temos hoje. O hábito de ser luterano, de ir regularmente à igreja, de festejar os aniversários de batismo. Todo ano a gente acende a vela com as crianças, porque esse é o aniversário do teu batizado, para eles terem uma noção do que é isso. Na viagem ao Brasil, os imigrantes trouxeram a Bíblia de 1768, que está guardada no Museu Visconde de São Leopoldo. Para eles, a fé era fundamental para crerem uma nova vida com melhores condições. Os imigrantes que vieram para cá vieram também de situações bastante difíceis de vida, porque a gente vai ter uma Europa marcada por diversos conflitos armados, principalmente as guerras napoleônicas, e que mesmo Napoleão morrendo em 1815, mas os reflexos das guerras vão continuar durante um bom período. Então vai ter a fome, o aumento da miserabilidade e da marginalidade, por conta da própria Revolução Industrial. Então, que muitos artesãs vão perder o seu espaço de atuação, por conta desse aumento da tecnologia, da industrialização, que vai acontecer em algumas regiões que hoje formam a Alemanha. E é justamente por isso que muitos encontram um espaço aqui, porque eles têm uma profissão que eles trazem consigo, então a maioria não vai trabalhar na agricultura, como se convencionou dizer, e eles vão tentar, a partir disso, atuar de acordo com as necessidades que existem. Então, muitos vão fabricar celas, botas, artefatos para o Exército Imperial Brasileiro, por exemplo, outros vão começar a trabalhar com marcenaria, com ferragens. Então a gente vai ter essa ampliação, e por conta dessa bagagem profissional que eles trazem, também encontram um ambiente favorável para isso nesse período. Dentro desses primeiros que chegaram, tinham não só colonos que iam para a roça, mas também artesãos. E a gente vê isso pelos sobrenomes. Os sobrenomes começaram com as profissões. Era o Schneider, era o Schumann, era o Müller, era então o alfaiate, era o sapateiro, era o moleiro. A gente vê que eles tinham todo esse know-how, como a gente diz hoje, então bem moderno já. Mas também as mulheres faziam todo esse artesanato de malha. Olha a nossa serra, é tudo malharia. Começaram por aí. O Vale de Novo Hamburgo, com o calçado, isso vem dali. A gente pega Santa Catarina, com toda a cama, mesa e banho. Isso é este artesanato que foi trazido. Porque numa Europa meio ano fria, eles estão fazendo trabalhos manuais em casa. Mas isso traz mais. Eles faziam música, eles cantavam, eles dançavam e eles se exercitavam. Então eles trouxeram também essa ideia de sociedades. Vê que a nossa sociedade Orfeu, aqui em São Leopoldo, é o clube mais antigo do Brasil. Porque como precisam se unir para fazer alguma coisa em conjunto, certo? E não tinha nem telefone, muito menos celular. Eles se reuniam para cantar juntos, para dançar. Então é sociedade de canto, sociedade de dança, sociedade ginástica. A Sorgipa, ou mesmo em São Leopoldo, em Porto Alegre, vem das tradições. Sociedade de tiro. Tanta história assim, merecia uma comemoração. E ela veio. Após 100 anos da chegada dos primeiros imigrantes, um monumento foi erguido em um local devidamente escolhido. Em 1924, se constrói um monumento no local, no centro, onde hoje é a praça, que é um monumento ao imigrante. Mas na verdade, já tem uma questão histórica, que é uma disputa entre dois grupos. São Leopoldo de um lado, liderança de São Leopoldo, e liderança de Novo Hamburgo. A questão foi tão polêmica para a construção desse monumento, e que então o governador do Rio Grande do Sul, o presidente, como se dizia na época, Borges de Medeiros, manda um representante de Porto Alegre para negociar, não consegue. Então, as pessoas de Novo Hamburgo e São Leopoldo vão até o Palácio do Governo, já o Piratini, e lá então se decide, vão se construir dois monumentos. Um representando a chegada e o outro representando a colonização. Então, por isso que é construído um monumento aqui em São Leopoldo, que representa a chegada dos imigrantes, que é um monumento que existe até hoje na praça. E em Hamburgo Velho, então, é um monumento, onde hoje é a Sociedade de Aliança, que representa a colonização, que é onde teria sido o primeiro lote de terras de Novo Hamburgo, pertencente ao Johann Leopoldo e os Mendes, que é um ontem passado, por exemplo, da famosa Jacobina, lá do Ferra Brás. Então, a base daquele terreno ali, onde foi construída a praça, onde está construída, foi a questão do monumento. E no final da década de 1920, já se falava na construção de uma praça, e ela começa as obras entre 1931 e 1932, já no governo do Coronel Todomiro Porto da Fonseca, e ela é inaugurada em 1934. Algumas fotos da inauguração, tiradas de cima do Colégio Conceição, hoje é a antiga sede da Unicinos. Então, essa praça, primeiramente a Praça Centenário, e depois, com o Sesc Centenário, se oficializa com o nome Praça do Imigrante. E essa praça representou bastante para a memória do passado leopoldense e da região também, porque aqui se comemorava, então, era o local em que a cada ano, desde 1924, quando se comemorou o Centenário, se faziam outras comemorações, seja do 25 de julho ou outras festividades. Então, a cada ano, esse era o espaço. Em 1924, a praça ainda era um aterro, só havia um monumento que não estava concluído, ele efetivamente foi concluído em 1925. Então, é curioso que, mesmo sendo um aterro, em 1924, nas comemorações do Centenário, a gente vê as pessoas bem vestidas, comemorando, participando. E, em 1925, a conclusão do monumento. E, posteriormente, até 1936, se teve a praça como um espaço de comemoração do 25 de julho da imigração alemã. A praça é recheada de história. E a história se encarregou de acrescentar novos capítulos. E, ao longo das décadas, os valores culturais alicerçados no local se dividiram, diminuíram e até multiplicaram, dando um novo sentido ao espaço. Em 1937, esses festejos têm um recuo em função do contexto da nacionalização, da proibição de manifestações ligadas a grupos étnicos. Então, teve essa repressão. E esse espaço, então, deixou de ter essa memória ligada aos imigrantes alemães. Um dos momentos mais incisivos da nacionalização aqui em São Leopoldo vai ser quando o monumento ao imigrante, a figura do colono, em 1942, em agosto, depois da destruição do afundamento de navios brasileiros na costa do Nordeste. O governo do Brasil protestou perante o rache contra o afundamento. Um submarino alemão torpediou e afundou. O governo do Brasil protestou perante o rache contra. Um submarino alemão torpediou e... Era o sexto navio afundado. Navio pacífico e desarmado como todos os outros anteriores. O governo reconhece o estado de guerra entre o Brasil e as potências do eixo. Vai acontecer uma espécie de revolta. O primeiro monumento, que foi construído em 1924, vai ser destruído e jogado no Rio dos Sinos. E em 1953, então, é feita uma réplica, também em bronze, que é colocada na praça. E a réplica que hoje a gente tem aqui no museu, que foi tirada por conta de vandalismo e outras questões. A retomada do sentimento e da valorização da história se reconstruiu, assim como a praça. Essa retomada foi aos poucos. A própria praça revela isso. A dificuldade reconstrói o monumento em 1951, mas o letreiro só passa a ser em alemão, só passa a ter em alemão em 1953. O próprio nome da praça, ele muda, passa a ser Praça do Imigrante, em 1966. Então, são essas coisas que a gente vê que aos poucos foi se retomando. E efetivamente, é curioso que ainda em 1949, no pós-guerra, se comemora o 25 de julho, aqui nesta praça, com o monumento depredado. O Museu Histórico Visconde de São Leopoldo resolveu fazer uma campanha pela transferência da estátua do colono para o interior do museu. Isso em função do roubo do bronze com que o monumento foi feito e as efígios. Então, se passou, se fez um trabalho em que aqui estão réplicas e no museu os originais. As réplicas, então, são em concreto, num material que não é objeto de interesse comercial. No entanto, mesmo assim, a gente vê que ainda há partes depredadas, o que é lamentável. A Segunda Guerra ficou para trás. Com o tempo, as diferenças e o preconceito foram superadas. E hoje, o medo fica por conta de problemas enfrentados por grandes cidades. É um espaço muito bonito. No entanto, as pessoas não vivenciam o espaço por medo de assalto. Então, todas essas questões são complicadas e é preciso ter ações para ressignificar. Por si só, naturalmente, as pessoas não vão valorizar. Então, é necessário ter esse trabalho, seja em escolas, seja nas universidades, seja da gestão municipal, para que se possa ter um olhar para o patrimônio local, regional, de uma forma que ele possa ser valorizado e preservado. Então, as pessoas não vivenciam o espaço para o patrimônio local, Eu diria assim, nós somos herdeiros e herdeiras de uma história muito rica. E essa história muito rica que herdamos nos compromete. É nossa tarefa também hoje, não simplesmente reproduzir o que nossos antepassados fizeram, porque os desafios deles eram outros. Mas nós, hoje, temos diante de nós uma nova realidade, com novos desafios. E quem sabe, como igreja, a nossa tarefa hoje esteja justamente em estarmos atentos e atentas, sensíveis às demandas das pessoas que, de alguma maneira, ficam marginalizadas nos processos de desenvolvimento de nossa sociedade. Que quer dizer, o que tu herdaste dos teus antepassados, assume-o para que te pertença. Sabe? Toma a ti para que te pertença. Eu acho que quando a gente assume isso, que nós herdamos essa herança de geração em geração, ela tem que ser nossa para poder passar adiante. Essa é a minha frase. E o que a gente pode pensar em termos de patrimônio histórico é a necessidade de se pensar que eles não estão garantidos por si só. É necessário ações de gestão no sentido de mostrar a sua importância, para que as pessoas conheçam a história desses monumentos, as histórias desses espaços, praças e ruas, como é esse programa que é feito, para que se possa valorizar a partir do conhecimento. A história é feita a cada dia, com ou sem registro. O importante mesmo é preservá-los, seja no patrimônio ou tão somente dentro do nosso coração. O Toda Rua Tem História de hoje fica por aqui. Nós agradecemos a sua companhia. Até mais! Legenda Adriana Zanotto